O povo do filme do Mário, saiu? Mariano. Tá legal. Vamos lá. Oh, eu entendi! Eu entendi essa referência! Eu entendi! Caralho, acabou! Nossa senhora, mano. Essa porra, mano. Acabou, gente. Não vai ter o filme. Não vai ter o filme, mano. Acabou. Não vai ter, não vai ter. A gente achava que ia ter o filme do Mário, não vai ter mais não, mano. Caralho, nossa. Ele segurou com a mão de baixo. É porque, né, são quatro mãos. É muito estranho isso, né? Gorila tem quatro mãos no final das contas. Então segurou aqui. A dublagem vai estar... A dublagem... Quatro mãos. A dublagem vai estar, ó... Um espetáculo, mano. Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo. Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode. É o Mário! Olha lá, ele é... Caralho, mano. Que usa uma roupa igual a minha e um boneco. A primeira letra do nome! Conheço não! Ai! É, ele vai ter... Ele vai falar, mano. Se for tirar cada um... O Bowser tá chegando. Juntos, nós. Vamos deter esse monstro. Como? Olha pra gente! Nós somos fofinhos! Deixa comigo, sem problema! Ele vai treinar nas fases. Que da hora! Muito legal, muito legal, mano. Uns níveis, assim, do 2Dzinho pra treinar. Só refei... Ó, bom, bom. Da hora! Eles vão propagandar os Toads como os Minions desse filme, né? Não duvido, vai ter filme dos Toads. E que se foda! É muito fofo! Muito melhor que Minions, mano. Minions versus Toads! Qual que é o mais foda? Toad, com certeza. Vai começar agora! Toad pode. Caralho, tomou um peixe na cabeça. Tira isso! Tira isso! Tira isso! Que delícia! Tem um universo enorme lá fora. Uau! Com um monte de galáxias. E estão todos contando com a gente. Mario! Mario! Sem pressão, tá? Tem até kart que se foda! Esse filme vai ter tudo em um só! Ah, mano! Que da hora! Que da hora, velho! Oh, até o Rainbow Rouge que se foda tudo! Vai ter tudo mesmo! Vai ter Mario Party também? Vai ter Mario Party também? Foda! Tem tudo! Da hora, mano! Cadê o Yoshi? Apareceu! Apareceu um pouco antes aqui. Não, aqui... Calma, 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 calma. Calma. É aqui, ó! Tem um monte de... Um monte! Um monte, mano! Oh, da hora! Da hora, da hora, da hora. Tem alguma coisa? Não. Filha da mãe! Teve tempo a mais pra não ter nada. Aff! Mas então, da hora, da hora, da hora. É... Ah, então, ó lá! Ah, meu Deus! Foi o bait! Oh, mas vai ser maneiro esse filme! Porra! Que foda! Que foda! Imagina o Jump Scare! Pensou? Da hora, da hora, da hora. Aí, depois disso, vai ter que ter um filme do Smash, né? Eles só vão ter que ter todos os... Copyright de tudo...